Hoje vamos passar por treinamentos pesados e rigorosos pra descobrir se somos bons espiões. Fala, pessoal, tudo certo? Eu sou o Espião Gabriel. E eu sou a Espia Shirley, e esse é o canal 2.0. Tá animado, né? Ah, eu sou espião, né, Shirley? Hoje nós estamos aqui para quê, Espião Gabriel? Para mais um episódio dos Espiões em Dose Dupla? Não, é verdade. Não, muitos talvez estejam ansiosos pelos novos episódios dos Espiões. Saiba que é melhor você se acalmar, porque vai demorar. Brincadeira. Não, já gravamos e vai sair, hein? Para de enrolação, Espião Gabriel. Nós estamos aqui para ser treinados, porque agora nós temos novas missões, né? E seremos treinados, assim, por uma pessoa capacitada. Com certeza. O nosso coach, Rafael. Eu mesmo. Você é o treinador? Sim, também conhecido como coach. Saúde. Você aqui de Ribeirão Preto, nós vamos fazer show na sua cidade dia 20 de agosto. Então corre pra garantir os seus ingressos antes que acabe. O link tá aqui, ó, na descrição. Estão prontos para missar o senhor? A primeira missão, vocês terão que treinar o pulo, o salto de vocês. O pulo. É muito importante para o Espião ter essa habilidade bem treinada e calibrada. Concordo. Isso daí eu vou tirar de letra. Eu também. Então vocês terão que fazer saltos nesses espaços que nós deixamos aí, ó. Ah, sim. Nessas faixas. Ok. E aí vocês vão pulando e vamos ver se vocês chegam até o final. Quem chegar ao final com mais oxigênio nos pulmões, passa pra próxima fase. Quem chegar com pouco oxigênio nos pulmões, vai para a enfermaria. Perfeito. Preparada. Então o nosso primeiro objetivo é pular daqui até ali. Ok? Ok. Você começa? Sim. Vai lá, Espião. Nossa, véi. Sério? Ainda bem que não desclassifica, né? Senão já tinha ido. Consegui. Yes! Mas tem que ultrapassar, gente. É pra ultrapassar? Se conseguir pisar em cima da linha, já me dou por satisfeito. Ah, eu achei que era pra pular em cima. Lá vai. Fácil. Falou de mim, mas pulou. Moleza, né? E tem que pular igual o coelho, não pode pular assim com a perna, perfeito? Olha... Senão eu não vou conseguir, Rafa. Olha, só as garças pulam assim. Eu quero só uma garça. Vou com o pulo da garça. Vai, use a sua estratégia, Espiã Shirley. Você consegue. Que isso? É a garça. Pô, se quebrei o pé. É isso que vocês querem pra mim, né? Eu vou seguir na estratégia dos dois pés. Do coelho. Muito bem. Chegou, parabéns. Agora vamos para um nível mais difícil. Pode ver que a faixa está mais afastada. Espiã Shirley, sua vez. Você consegue. Boa sorte. O da garça, hein? Dois, três e... Yeah! Muito bem. O grito ajuda, viu? Vou tentar usar essa prática, tá? Então vai. Opa! Viu? Se você tivesse gritado um pouco menos, talvez você não ia conseguir. Obrigado. Parabéns. Agora sim, já posso dizer a célebre frase impossível. Não é impossível. Apesar de ser mais difícil essa daqui. Eu não vou conseguir. Pode ver que é mais longe. Mas a gente confia em você, viu? Espiã Shirley. Então eu acho que eu preciso de espaço. Você tem que ir mais para lá. O que você está fazendo, gente? Meu Deus. Ô, Kika. Eu posso pegar a distância, Raça? Pode, se você achar necessário. Para ela cair mais engraçado, né? Vai! Iá! Olha! Consegui! 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 Muito bem! Muito bem! Obrigado! Mas vocês entenderam que nesse último aí, vocês têm que ir até o último, não é? Não é para ir para o próximo aí. Não é para ir para essa primeira linha. É para ir para a ainda que é. Exatamente. Eu deixei essa daí porque como é mais difícil, a gente vê pelo menos até onde vocês foram. Tá. Perfeito, perfeito. É treinador? Eu preciso de distância. Mire no seu alvo. Você consegue. Eu vou pegar mais distância. Isso. Boa! Mais distância. Mais distância? Acho que está muito longe, não? Não, eu vou pegar um pouco mais. É? Mais. 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 Tá. Acho que aqui já está bom. Tem certeza que você não quer um pouco mais de distância? Talvez mais. Ela está indo embora, ia desistir do treinamento. Vocês vão ver só o pulão que ela vai dar, gente. E lá vem ela. Ó, ó como vem. Era esse, né? Ai, eu errei. Pera, pera. E aí? Consegui! Lá vou eu. Uuuuh, me arrasou. Eu estou com uma dor na batata da perna. Está doendo mesmo. Não está? Muito bem, vocês foram muito bem nessa etapa. Pena que ela é só a primeira etapa do treinamento. É? Muito bem, espiões. Chegou mais uma etapa do treinamento de vocês. Certo. Percebe que no centro dessa mesa tem um alvo. Deverão acertar essas garrafinhas dentro deste alvo. Ah, tá. Senhor, antes eu posso beber esse suco, senhor? Isso não é suco. Isso é água suja. Ah, é? O que vamos aprender com isso, senhor? Vamos aprender a ter mira, precisão na mira, sabe assim? Coordenação motora fina. Fina! Fina. Não precisa mais do detalhe. Eu acho que somos capazes, senhor. Eu não acho, mas eu vou tentar, senhor. Tem que ser da linha, da parte preta, hein? Não é para esticar uma bução. Ah, tá? Daqui? Aqui, para lá. Isso. Tá bom. Deixa com a gente. Com licença. Oi, 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 oi. Foi rude, senhor. Foi por pouco, hein, senhor. Suave, Shirley. Nossa, a cabeça do Spike. Nossa, o Spike vai amar, senhor. Spike tá amando, senhor. Senhor, a produção testou isso daqui porque aparece que todas as garrafinhas vão cair, senhor. Testamos e vou te dizer mais. Ninguém conseguiu. Foi péssimo. Foi bem difícil. Ah, é? É, porque você percebe que as garrafinhas têm níveis diferentes de água. Sim, senhor. Então, quando você acha que você pegou o jeito com uma garrafinha, você vai na outra e percebe que... Achei que tinha acabado a água, senhor. Não, não. É minha vez. Sim. Muito bem. Parabéns. Obrigado. Então, um passo atrás do fracasso agora. Talvez uma nova estratégia seja deixar a garrafinha na lateral e empurrar. Mas se derrubar a outra? Se derrubar a outra, vai desconsiderar a outra. Ah, não acredito. Talvez eu possa usar uma nova estratégia. Eu vou ajudar meu amigo, senhor. Ah, isso quer dizer, se você colocar do Gabriel pra dentro, vai ajudar seu amigo. Sim, senhor, senhor. Nossa, como é que eu ajuda dessa, gente? Olha, quase tirou a minha ainda aqui. Isso é amigo? Isso é amizade? Tem algumas amizades que são assim, senhor. É verdade. Senhor, eu posso jogar pra cima, sim? Pode tentar. Ousado. Eu acho ousado da sua parte, mas acho válido. Eu gosto de ousar nas minhas histórias, senhor. Esses espiões precisam ser ousados nas suas atitudes, tá? Certo. Isso é muito importante. Mas devem ser ousados e precisos. Ousados e equivocados não ajuda muito. Senhor, posso usar uma nova estratégia ousada e precisa? Qualquer estratégia que te faça acertar o alvo é válido. Ah, boa. Menos essa, senhor. Sensacional. Parabéns. Oi, foco. Qualquer estratégia que faz acertar o alvo... Eu falei também que tinha que jogar da linha preta. Você foi... Você foi... Voltes, voltes. Vou jogar daqui, da linha preta, senhor. Pode ser, olha. Isso aqui é cuca. Bastante. Olha aqui. Muita cuca. É testa. Não deu sorte, senhor. Acho que eu consigo. Votes. Não, votes. Não, não tem votos. Votes. Não tem votos. Votes. Não tem votos. Não tem votos. Não, votos. Minha última, senhor. Sua última tentativa. Estamos em suas mãos, tá? Não se preocupe, eu darei tudo de mim. Nós somos sensacionais. Nós somos. É, nós... Mais ou menos, né? Porque ela conseguiu colocar duas e você colocou uma só. É, mas a missão é a mesma, né? É, mas aí a Shirley poderia passar pra turma mais avançada e você continuar a iniciante. Porque ela foi melhor, né? Senhor, ele é meu parceiro de espionagem, senhor. Eu não posso viver sem ele. Oh, você ouviu essa? Oh. Senão, quem é que eu vou humilhar, gente? É o quê? Ah, tá. Muito bem, espiões. Estão preparados para a próxima etapa do treinamento? Sim! Essa etapa é pra treinar vocês a lidar com materiais perigosos. Radioativos. Nossa. Materiais danosos que prejudicam a pele. Então vocês não podem pôr as mãos, certo? Perigosíssimo. Perigosíssimo, perigoso. Sim, senhor. Então, quando quiserem... Pode pegar com a mão ou queima a mão? Diz que era periculoso, né? Oh, não! Aqui, peguei. O que você tá fazendo, espião? Vai, vai espiachinha. Corre! Vem! Segura! Aqui! Vai, 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 vai! Vem, vem, vem! Ele caiu pra torta! Vem, 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 vem! Vai! Vamos! Você foi muito devagar. Volta! Você tem que equilibrar! Então vai! Ai! Não era pra fazer uma calha. Isso! Vamos trabalhar em harmonia! Vai, vai, vai! Vai, corre, espiã! Isso, isso! Estamos indo bem. Tá quase chegando. Ah, Gabi, não, não! Gabriel! Não vale! Meu Deus! Estávamos todos torcendo por você. Errumeu o mouse. Se fosse uma bomba, já tinha explodido. Agora sim, agora sim. Vai! Vai, 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 vai! Minha calha tá muito boa. Vai, 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 vai! Aí, agora vai dar certo. Vem, 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 vem! Isso! Boa! Boa, 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 boa! Senhor, posso ser dupla de outra pessoa, senhor? Infelizmente, não. Eu tô cansada já. Mas o bom é que vocês pegaram o jeito, né? Só não conseguiram acertar na cesta ainda. Mas agora vai. O projeto tá indo bem. Agora vai, senhor. É que é a parte mais difícil acertar na cesta, senhor. Boa! É agora, é agora, é agora! A gente foi perfeito! É, perfeito é uma palavra muito forte pra usar nesse caso, mas pelo menos vocês passaram, né? Obrigado. Pode ir embora, senhor? Não, temos a próxima fase. Oh, não! E agora vocês terão que atravessar este corredor, onde a fita crepe vai interpretar aqui os raio laser. Raio laser? Não pode tocar na fita crepe de jeito nenhum? Não pode tocar na fita crepe. Essa parte é uma das partes mais decisivas no treinamento de espiões, hein? Deixa comigo, espião Gabriel. Eu tenho muita malemolência. Não tem! Isso que me dá medo. Vamos! Eu vou na frente, cuidado! Tem certeza que é melhor você ir na frente? Você é meio tonto. Muito cuidado! Não sou nada tonto. Ó, ó o que eu faço, ó. What? Ó, ó! Ah, tá super quente! O quê? Tá quente! Inteira, gente. Aqui, ó. Tá nada quente, é uma fita crepe. Olha lá, ela encostou, Rafa! Perdeu o dedo! Não, Rafa! Perdeu o dedo! A unha, foi a unha, Rafa! Não pode! Já não pode mais usar esse dedo pra ajudar. Não pode encostar! Ai, meu Deus! Pera! Ai! Queimou a mão, Rafa! Não foi a mão, não! Queimou o braço! Não foi nada, cara! Cuidado aqui, ó. Nossa, é mesmo! Fitas por todos os lados. Esse aqui, ó. Tã-tã-tã-tã... Tadadã... Tadadã... Ó a cabeça. A-ah... Quase eu caio. Ó lá, ó lá, cuidado nas costas! Nossa, nossa. Nossa, foi boa, hein? Deu certo, deu certo! Agora me pega no colo. Não! Não, 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 não! Dá pra pegar no colo não, espiã, cheira! Não dá, eu não vou conseguir! Você consegue. Aaaaaaah! Perdeu o braço! Perdeu o obro esquerdo. Trã-tã-tã... Eu só foi à nádega. Rafa, já era Gente, quem poderia imaginar que uma testinha tão pequena ia pegar no raio Aqui a gente vai ter que ir por baixo, porque ó, tá vendo? Aqui em cima tá totalmente bloqueado Eu vou por baixo, eu vou primeiro Quando eu passar, você avisa Passei? Não Cuidado, cuidado Ai, meu ombro Ai, meu ombro E agora como que eu vou levantar? Espião Gabriel, eu preciso da sua ajuda Ai, outro ombro Queimou, queimou aqui, ó Gaby, eu não consigo levantar de verdade Você não consegue? Como que eu vou pra isso se você não levantar? Vem, Gaby Só com a minha mão, ó Mas não deixa eu queimar aqui, ó E nem você aqui, vai Ai, ai, ai O que foi, menino? Queimei Vai, segura com força Ai Aê Tá vendo? Boa Isso é trabalho Você me queimou Gaby, agora eu vou ter que sair daqui pra você vir pra cá Eu vou pra aí, não se preocupe Ah, queimou o ombro Ai Não, queimou a blusa Queimou o ombro Calma Calma, cuidado Queimou, queimou a blusa Me ajuda Vou te levantar Não, 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 sem queimar Ai, levou Calma Calma Chor, está me forcando Vai, menino Eu não consigo Boa, espiã Shirley Rafa, não dá Tem que passar isso aqui também? Lógico É o obstáculo final Você pôs alto aqui Coisado aqui Deixa comigo Não, só se der um pulo mortal pra frente Eu vou fazer isso É isso que a gente espera Eu vou primeiro Não, não, a gente não espera isso Não é brincadeira, tá? Façam isso com segurança Gaby, não vai dar É muito alto Ai, não vai ter que dar certo Não vai dar, Rafa Eu vou tirar o tênis Pega uma cadeirinha Já sei Segura espiã Shirley Olha isso Olha isso Viu? Olha lá, queimou a cabeça Calma, espiã Shirley Consegui Você viu isso? Vem, você consegue É só você dar um pulo Eu não vou pular, gente Não Meu Deus Muito bem, espiões Estão próximos Para o próximo treinamento Estão próximos? Sim São prontos Você falou errado Você viu o que? Ele falou errado Ele não sabe falar Para este treinamento Eu vou precisar de ajuda De duas pessoas Que vão me ajudar aqui Por gentileza Podem vir Os nossos assistentes Manuel e Sheila Oh, não Teremos que lutar contra eles Senhor Quase isso Quase isso Nem vem Nem vem Aqui Aproveitar esse momento Para falar para o pessoal Da Netflix Olha aí que ideia Boa Os espiões em dose dupla Versus os sabotadores Que encontrão, hein? Muito bem Então, vocês estão preparados? Sim O que tem que fazer? Cada sabotador Vai lançar 15 moedas Para vocês recolherem Com este copo Este lindo copo Com essa linda foto Então vamos ver Se isso vai acontecer Aqui agora Valendo Nossa Nossa Mas que brutalidade Deixa eu pegar Do meu lado, menino Gente, o outro jogou Fora da mesa É dentro da mesa Gente, tá forte, hein? Mano, chegou a pingar Senhor Eles estão muito rebeldes, senhor Senhor O senhor pede para diminuir a intensidade É muito violento, senhor A gente treina no nível hard Aqui mesmo Nossa O outro tá comendo as moedas O cachorro Meu Deus O pai ficou meu Moedas Ah, capturou Capturou Yeah Isso foi agilidade, hein, senhor Acabou já? Muito bem Acabou Quantas moedas você pegou, Gabriel? 3, 4, 5 moedas, senhor 5 de 15, né? Senhor Eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, senhor Ah, senhor Ele tá pegando do chão, senhor Não valeu Eu peguei 7 É, vocês já teriam sido melhor Nessa etapa Nós poderíamos ter ido melhor Em todas as outras etapas também, senhor É, isso é verdade Vocês querem uma segunda rodada Desse desafio? Não Todas as 7 moedas que ela pegou Ela pegou com a mão Não era, mano Ela pegou com a mão? Ele também pegou Tá vendo, senhor? Ela pegou com a mão Não, ele pegou também Já devolvimos Eu não sabia, senhor Então a mão pra trás Mas aí vai tacar na nossa cara Preparado? Sim Sim Valeu Não dá, impossível Consegui Consegui Não dá Senhor, ele já jogou fora da mesa, senhor Senhor, eles são piores do que a gente, senhor Senhor, joga-se muitas moedas para o lado do Gabriel, senhor Olha lá, para Mas só está indo para ela, senhor Muito bem, olha aí Terminei com as mãos para trás agora Agora vocês foram melhor Foi mais justo Vamos ver quantas moedas vocês pegaram aí Ai, derrubei Não, ela pegou mais uma aqui, senhor Ela pegou com a mão Quantas moedas o Gabriel pegou agora? Eu peguei um, dois, três, quatro, cinco, senhor Conseguiu ser pior do que na outra rodada, né? Ah, na outra rodada eu peguei cinco também Eu sim, senhor Consegui ser pior Foi quatro Ela está feliz Ué, achei que era algo bom Vamos para a próxima etapa do treinamento Muito bem, treinandos Vocês estão preparados para a próxima fase? Sim, senhor Então agora nessa etapa vocês têm aí cada um um balão, certo? Legal Obrigado, senhor Vocês vão jogar essa bexiga para o alto E até que ela caia, você tem que pegar bolinhas da cor da sua bexiga A minha bexiga é azul, senhor Então você deve pegar bolinhas azuis A minha é rosa, senhor Então você deve pegar bolinhas rosas Certo, senhor Peguem as bolinhas e coloquem dentro do cesto Ok, senhor, estamos prontos Preparados? O que acontece? Sai fora do quadrado Você está desclassificado Ainda bem que isso aqui não é um quadrado Isso aqui é uma forma geométrica que não existe É nova Preparados? Sim Sim Tá Joga para cima E não deixa o que eu tenho que sair Ai, deixei Já foi desclassificado Desclassificado, Gabriel? Desculpa E agora? Pode pegar? Você pode perceber que essa é uma tarefa que é muito utilizada Gabi! Mouse Ah, e eu que ele fez, Rafa? Desculpa Você tem que começar de novo, hein? Lá vai Agora vai dar Ai Senhor Minha bexiga estourou, senhor Estragou tudo, Rafa Vou lhe dar uma bexiga nova Certo, senhor E agora você só vai poder também pegar bolinhas na cor da sua nova bexiga Certo, senhor Minha bexiga agora é vermelha, senhor Então você só pode pegar bolinhas vermelhas Certo Valeu Ah, véi, é mais difícil do que imaginar Foi embora, senhor A bexiga Não, tem como Tem um vento aqui, senhor Senhor Vamos ter que ficar em pé Não dá Foi lá longe Impossível, senhor A produção testou essa brincadeira, senhor? Testamos Impossível Testamos Mas não tava ventando na hora Bem Vocês como espiões podem pegar tempos ventosos Pode, verdade Lidem com o vento Achei ele não vai jogar o balão dela? Eu tô ajudando ele, senhor Estamos trabalhando em harmonia Vem, pega! Não dá, não dá, parece fácil, não é? Senhor, tá dando errado essa dinâmica, senhor Muito errado Ai, pera, caiu minha pressão Acho melhor por razões médicas Eu passar vocês de fase Melhor, senhor Andamos muito bem Isso também é coisa de espião, sabia? Usar estratégia para passar as adversidades Exatamente Muito bem, espiões Vocês concluíram todo o treinamento Que estava previsto para o dia de hoje Obrigado, senhor E como eu tenho uma meta para bater aqui Eu preciso aprovar pelo menos Dois espiões por dia Eu vou aprová-los como espiões Yes! Boa! Yes! Nossa, porque a gente é muito bom Graças a Deus é meta Isso! Eu deveria entregar um certificado para vocês Mas como eu achei que vocês não iam passar Eu acabei nem imprimindo Ah, tudo bem Mas depois eu mando por e-mail Eu mando por e-mail Ah, manda sim Então, a gente se vê no próximo vídeo, né? Família Gax Que isso? Como que era o... Meu Deus O código que a gente fazia Era assim A gente se vê no próximo vídeo Tchau!